Fala meus dedos e minhas tesudas Eu sou Camila Roçado E bem-vindo a mais um Piranou Estou dentro do meu banheiro Esse aqui é meu novo banheiro E hoje eu vou gravar pra vocês Testando produtos da Delara Mas antes de começar o vídeo Peço pelo amor de Dada Se inscreva aí no meu canal, deixa o like pra irmã Se a senhora gosta de conteúdo de cabelinho Até porque a senhora tá assistindo esse vídeo É porque a senhora gosta É verdade Então deixa o like aí pra mim por favor Que é de graça, obrigada de nada Pra quem me acompanha nas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que é isso que tá aqui na tela Viu que eu fiz uma viagem por Paraná Com esse Foz do Iguaçu Onde tem aquelas cataratas lindas de bonita E eu acabei fazendo um passeio Que você entra com o bote nas cataratas E aí meu amor Te bota debaixo da catarata A catarata cai dentro de você Beu motor Se mergulha lá nas catarata E morreu Enfim Quem, né Sabe de cabelo e tal Essas coisas Sabe que principalmente Cachoeiras e tal E a catarata tem muito mineral E o mineral faz muito mal pro cabelo Tanto que já vai uma dica aí Se você é consumidora de qualquer produto De cosmético para cabelo E que tem escrito lá Óleos minerais Cancela Esquece Balance 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 Porque faz muito mal pro cabelo O produto tem que ter óleos vegetais Que são os óleos apropriados pro cabelo Que é um cabelo lindo, maravilhoso, de bonito Minerais Não Vegetais Sim E Adelara É uma marca onde usa óleos vegetais Em todas as suas linhas Gosto disso Mesmo eu tendo lavado lá Eu levei a linha Nutri De A Nutri Hair Até porque eu não esperava Que ia fazer esse passeio Que a gente ia entrar nas águas das cataratas Conseguindo manter meu cabelo bonito Porque meu amor Se eu não tivesse levado Eu tava muito errado Cucu E foi assim No ato Quando as águas caíram assim no meu cabelo Que eu passei no meu cabelo Parece que a sensação que eu tinha Que eu tinha jogado Acabado Um pote de laqueia na minha cabeça Porque o cabelo tava duro Caraca Eu olhava como fez o meu cabelo Perro nenhum Cheguei lá no hotel Lavei E hoje eu tô aqui gravando pra vocês Pra lavar, né E testar Junto A linha adequada A linha que a gente vai usar hoje aqui É essa linha Alma lavada Ela é uma linha pra quê? Pra fazer reconstrução Serve para todos os tipos de cabelo Tá, irmãs? Seja você cacheada Alisada Crespa Ondulada Enfim Todos os tipos de cabelo E o legal dessa linha que eu gostei É por quê? Porque ó Vem O shampoo A reconstrução, né O pó de reconstrução E ela vem com dois potes Que não são potes de hidratação É potes de reconstrução Esse aqui Da embalagem preta É pra usar assim No caso Eu tô super necessitada Meu cabelo ficou Tipo Tenebroso Então eu vou tacar No meu cabelo Ele é aconselhado Pra usar tipo De duas vezes no mês Ou uma vez no mês Sabe você que é loura Que tava assistindo Que descolora o cabelo E o cabelo fica totalmente opaco Seco Grosso Sem vida Xoxa Capenga Manca Anêmica Frágil E inconsistente Esse é o produto adequado Pra você Só que aí você vai usar De 15 em 15 Ou uma vez por mês Vai De acordo com a necessidade Do seu cabelo Esse aqui Já você pode usar Semanalmente É tipo Como se fosse Pra você fazer Uma manutenção Da sua reconstrução Você lava O shampoo direitinho Só que você vai entrar Com esse aqui Então a gente dá Duas opções Esse da embalagem preta Que é pra tipo assim Salvar na hora Um SOS assim Imediato Pro seu cabelo Que tá danificado Ou mesmo Você quer fazer Uma manutenção Então principalmente Você cacheada Que tem problemas De encontrar uma linha Uma marca de reconstrução Porque peça o caixa de vocês Pode usar Essa linha De alma lavada Da Adelara Que teus caixas Vão ficar lindos E mais lindo E já quero começar O vídeo falando Que tem desconto Lá no site Usa o meu cupom Que é esse Tá na tela Tesuda10 Que vai te dar desconto E pra galera Que mora no sul Ou sudoeste Tem frete grátis Pra compras assim Onde cem reais Então olha só Você vai ganhar Da frete grátis Mais desconto Usando o meu cupom É porque assim Eu já tô usando A tela já Um mês Então meu cabelo Tá outro Entendeu Mas eu vou mostrar Pra vocês Eu quero testar Todas as linhas Curtir Pra vocês verem É porque É mais ao toque Mesmo Meu cabelo Tá muito seco Ficou muito seco Com as águas Lá das cataratas Mas vocês vão ver Como ele vai ficar Após Lavar Então vamos começar A processa aqui Do banho Feito uma banho Comigo Primeira coisa Muito importante Lavar cabelo Com água gelada Gente Esquece Água quente Água morna Água não sei o que Cabelo se lava Com água gelada Deixa o cabelo Mais bonito Mais brilhoso Mais sedoso Mais macio É água gelada Deixa eu olhar É um pouquinho Porcente Tá muito bruxo Você não tem Noção Ideia Vamos começar Aqui ó Usando o shampoo Gente Deixando claro Que ó Adelara Não faz Testes em animais Ó Selo oficial Certifique-se Que a marca Que você usa em casa Tem os selos oficiais Eu vou pedir pra Yasmin Colocar aí na tela Bater em Yasmin Esse é o selo oficial Um desses selos aqui Se você tiver alguma marca De cosméticos Não tiver um desses selos É porque pode Tá sim fazendo Testes em animais E eles colocam um selo Que não é oficial Só pra enganar a gente Bobar um consumidor Que bonitinho Não faz teste em animais Mas faz sim Aí vou dar uma lida aqui Pra vocês PH de 6.5 a 7.0 Não tem sal A reconstrução Ela é anti-emborrachamento Então pra quem Né Descolar o cabelo O cabelo fica emborrachado Reparação de danos Com efeito prolongado Cabelos saudáveis Com aspecto natural Ele tem Lumine System E N Durance Eu não sei Falar isso Vou dar aqui pra vocês Verem Pra galera que saca Mundo de produto E pra quem não conhece Delara Delara Ela tá Mais de 17 anos No mercado Faz tempo Ela é uma linha Profissional Então assim Muitos cabeleireiros Conhecem a marca Delara Só que agora Eles estão se reposicionando Tá fazendo agora Linha Pra ser caseiro Entendeu Homem Pra gente usar em casa Então assim Você vai ter efeito De salão na sua casa Sério Eu Ai gente Né Porque é meu parceiro novo Não Mas Quem me acompanha mais Todo dia No meu Instagram Viu a evolução Do meu cabelo Viu como meu cabelo Tá muito bonito E eu sempre recebo Muito elogio Do meu cabelo Então eu não tô mentindo Não tô forçando Aqui um merchan barato Não É real Oficial Uma curiosidade Uma curiosidade muito importante Você que nunca usou Delara Quando você usar Pela primeira vez E colocar o shampoo O seu cabelo Ele vai ficar um pouco grosso Tipo quando você Passa shampoo anti-resíduo É porque ele tá tirando Todas as impurezas Do seu cabelo Até por coisas Antigas Que você botar no teu cabelo Mas na segunda lavagem Você vai ver que o shampoo Quando você passa Assim no cabelo Ele parece que Aquele shampoo Condicionador Sabe O cabelo fica já Macio com o shampoo É bizarro A primeira vez que eu lavei Falei Caraca no cabelo Ficou muito grosso Parece que eu passei Shampoo anti-resíduo Mas na segunda vez Eu falei Caraca Tá macio E isso é pra qualquer linha Tá Dei um enxágua ali Vou passar a segunda vez A Delara Por ser muito concentrada Você não tem necessidade De passar muito produto Vocês viram que eu passei pouquinho Vou passar pouquinho de novo No cabelo E não levo Até a ponta Eu não levo até a ponta É a espuma mesmo Que eu deixo limpa a ponta Eu não levo Até a ponta do cabelo Eu faço bem na raiz Aqui na nuca Porque vocês sabem Que eu uso mega ré Esfrega aqui a lateral E por dentro assim Do cabelo Não tem necessidade De usar muito produto Gente Não precisa encharcar Ai eu tenho muito cabelo Meu cabelo é muito bomboso É na raiz Ele rende bastante Eu não passei shampoo na ponta Eu vou vindo Com a água mesmo E vou levando pra ponta Não tem necessidade nenhuma Confirme em Vai por mim Meu Deus Arrebentou Ah não Só soltou Arrebentou Quebrou minha unha Olha o olho gold Gente Até desenhei o olho grega aqui Mas eu estou na mão É assim que eu lavo O meu cabelo Tá gente Que eu tenho lavado Porque a gente vai aprendendo Com o tempo Até porque antes também Eu não sei se eu Eu não sei explicar Mas o correto é assim E tá dando certo Vamos lavar sim Bom Cabelo lavado Já enxerguei Agora eu vou vim com a máscara De rótulo preto Gente Não façam isso Porque como eu vim gravar rápido Eu esqueci de pegar A espátula Mas não coloque o dedo Como eu vou fazer agora Enfim Vou começar passando na ponta Do meu cabelo E vou subindo Gente É no ato Já fica uma cedo E ele já vai Absorvendo Com o dedo mesmo Recomenda a deixar Por alguns minutos Não tem necessidade de Fazer muito Aí eu vou passando Com a minha escova Eu já vou desembaraçando Das pontas E vou subindo Como eu falei Eu uso alongamento Mega ré E ele foi A única marca A única Que deixou O meu cabelo O alongamento Que de fato É um cabelo morto Porque não tem raiz Da mesma expressora Do meu cabelo Eu fiquei chocada Gente Quem não tá aqui No meu Instagram Vai lá me seguir Porque lá Você já acompanha 24 horas E aí eu mostro mesmo Toda vez que eu lavo E tal Já comenta aqui Se você já conhecia Delada Eu não conhecia E foi a única marca Que deixa a espessura Do fio do mega De um cabelo morto Com a meia E uma espessura Do fio Do meu cabelo Mesmo que tem raiz E aí é o tempo Gente Que vai passando O meu cabelo Vou desembaraçando É o tempo Que eu deixo agir E se a senhora quiser Botar uma touquinha Enquanto faz as coisas Né Higiene Do corpo Se depilar Mas hoje Eu não vou fazer nada Pra mostrar pra vocês Que é de imediato mesmo Se você já está Abrendo aí o site Pra ver Coloca meu cupom TESUDA10 Pra vocês ganharem desconto E nas compras Acima de 100 reais Você saiu do sul Do sudeste Ganha O Frente Grande Então tá valendo Muita pena Comprar pelo site Eita Cagando assim no caminho Vamos para o outro lado Olha a diferença gente Faz um efeito especial Pra não ficar demorando muito aqui Prontinho Mucro hidratado Já tirei aqui o creme Agora a gente vai finalizar Com O pós-reconstrução Que é esse aqui Ele tem O Lumine System Que eu falei pra vocês Do shampoo Manteiga de karité Multivitaminas E o N Duance Que eu vou precisar Ele é que diz Que dá emoliência Força, resistência E vitalidade no cabelo Eu já coloco um pouquinho mais Uma quantidade assim Porque meu cabelo É grande né Então eu começo De novo pelas pontas E venho sujando aqui ó A frente Que é o né O meu terror O cabelo muito macio Cara É bizarro Usem e me falam Já passei E agora Enxaguar E vamos ver o resultado Pronto irmãs Cabelo já ó Lavado Feita a reconstrução Totalmente desembaraçado Agora vamos para a parte De secar Vem cá Vocês querem que eu faça um vídeo Mostrando pra vocês Ensinando né Como eu faço escova no meu cabelo É claro Porque eu sei que tem muita menina E muita mulher Que tem dificuldade ainda De secar o cabelo E é tão fácil Gente Eu seco de uma maneira tão fácil Se você quiser esse tipo de conteúdo Comenta aqui embaixo Agora antes de secar o cabelo Vamos vir ó Com esse óleo aqui Da linha Alma Lavada De reconstrução Que ele é uma proteção térmica Que dá maciez E antifreeze Então você sacode Ele vem em modo de spray ó Só que ele é consistente É de igual um óleo De cabelo mesmo Esfrega na mão Passa nas pontas Em cima Não precisa passar muito também não Ele rende bem Faz toda a diferença Na hora de secar O cabelo E selar ele com a prancha Cegador em mãos Vou começar a secar o cabelo Bom Como eu quero fazer um vídeo Só ensinando Como eu seco o meu cabelo Eu vou acelerar esse processo aqui Vou fazer o efeito especial E já volto com o cabelo seco Tcharam Cabelinhos secos Gente Só seco Olha isso aqui Pelo amor de dadá Gente É ou não é um cabelo De Resultado de salão Minha franja é imensa Ai acho que eu não vou cortar Mais minha franja Vou deixar ela crescer Só vou dar uma paradinha Nela na ponta Pra ela ficar assim Caidinha De lado Gente Sério Tem nem o que falar Vocês estão vendo pelo vídeo Sem contar a textura do cabelo A maciez que dá O brilho A maliência Malimuê E a emoliência desse cabelo aqui Gente Olha isso cara Você que é seguidora loira Que descolora o cabelo Que faz algum tipo de É Tratamento do cabelo Que tem que descolorir Pintar Ou passou por algum processo Químico E que destruiu Seu cabelo Gente Alma lavada Esse é Para Todas Pra devolver O cabelo Cara Eu na hora Que eu vi meu cabelo Como ficou Olha isso cara Falei Caraca Eu vou chegar em casa Correndo E vou botar a alma lavada Pra ele voltar a viver Voltar de alma Vou pruxar agora Pra poder selar Pra ver o resultado Real do produto Eu parei Eu não tenho mais hábito De usar prancha Todo dia no meu cabelo Mas Toda vez que eu lavo Meu cabelo Eu finalizo com a prancha Assim Pra poder selar Os fios Então assim O produto acaba entrando Mais nos fios E eu consigo ter um resultado Melhor a longo prazo Durante semana Tanto que eu não tenho Necessidade nenhuma Quem me acompanha no Instagram Vê que quase Eu não lavo o cabelo De verdade Eu lavo mais em cima Porque é a parte Da raiz Onde fica oleosa E basicamente Eu lavo meu cabelo Duas vezes na semana Entendeu? E quando eu falo Uma vez na semana E tutupão Eu não tenho vergonha de falar Porque o cabelo Ele fica lindo Ele fica muito bem A semana inteira Aí eu fico só mantendo o que? Passo um olhinho Reparador Inclusive ó De novo vou mostrar pra vocês Esse aqui ó Que é da linha Passo um pouquinho Nas pontas No meio do cabelo Venho com o secador Venho com o secador E finalizo Pra gente finalizar esse vídeo Cabelos finalizados Olha o cabelo dela Meninas Tá ou não tá Um cabelo de artista Um cabelo de salão Um cabelo com vida Um cabelo mais saudável Gente sério Você tem química no cabelo Descolora o cabelo É loura Ou é ruim Passar pelo processo De descoloração Pra chegar no tom Que você quer Tem cabelo colorido Enfim Gente Essa é a linha Pra dar vida Ao seu cabelo De novo Tá? É uma linha que dura A vida Ela tem uma durabilidade Muito boa Porque como eu falei No início do vídeo Não tem necessidade De você lavar o cabelo Toda semana com ele Entendeu? Você usa ele de 15 em 15 Ou uma vez por mês Vai, né De acordo com a necessidade Do seu cabelo Então ele é um investimento Que dura muito E lembrando mais uma vez Tem cupom de desconto No site Usando o Tesuda10 Vocês vão ganhar desconto E quem for do sul E do sudeste Vai ainda ter frete grátis Nas compras acima de 100 reais Então irmãs É o melhor investimento da vida Você que quer um produto De bom de cabelo Resultado de salão em casa Produtos não testados Em animais Você que ainda não conhece Delara Compra, usa e fala assim Camila, meu cabelo é outro Tudo que eles falam Que colocam no produto Eles colocam o mesmo E na dosagem Que nossa fibra capilar precisa Não essas mentiradas De outros produtos De comércio Que falam assim Ai, nós temos isso No nosso Na nossa composição Mas é 0,00000% Só o cheiro A Delara Tipo assim Ressuscitou meu cabelo Então eu fico muito feliz De compartilhar com vocês Mostrar com vocês E aí comenta aqui embaixo Qual é a outra linha Que vocês querem Que eu mostre pra vocês Mais uma vez Lembrando Que é um produto Que pode ser usado Em todos os tipos de cabelo Seja você cacheada Cris, condolada Lisalizada Tá Esse aqui É uma reconstrução capilar É pra dar vida Ao seu cabelo Que passou por algum processo Químico E deixou o teu cabelo Ou no meu caso Que fui pras cataratas Tomei banho Com aquela água lá Que meu cabelo ficou Tadinho Pedindo um help me É quase um SOS Então esse aqui É pra essa função Então é isso O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Já sabe o que fazer Deixa muito like Pra irmã Se inscreva no meu canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau